A Unesco nomeou o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid e da seleção brasileira como embaixador da boa vontade para a educação para todos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela organização da ONU e pelo jogador. Durante a cerimônia celebrada no campo de treinamentos do Real Madrid, o atacante afirmou que a nomeação é uma vitória e um dever que ele vai carregar para a vida. A diretora-geral da entidade afirmou que Vini é, além de um jogador excepcional, um homem comprometido desde muito jovem com a igualdade de oportunidades e um exemplo para toda uma geração. A organização da ONU, com sede em Paris, também destaca a luta do jogador nos últimos anos pelo acesso à educação para todos os jovens, por meio do Instituto Vini Júnior, que busca desde 2021 ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros menos favorecidos. De acordo com a Unesco, 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo não têm acesso à escola e sete em cada dez crianças não sabem ler nem interpretar um texto simples na idade de 10 anos. Além de Vinícius, a atriz espanhola Rossi de Palma, o ator americano Forrest Whitaker e o chefe ítalo argentino Mauro Colagreco também são embaixadores da entidade.